Olá, tudo bem? Você pediu e agora chegou. Agora uma semana completa de exercícios de ginástica fácil, sem impacto, pra você fazer em casa e queimar muitas, mas muitas calorias de um jeito muito simples. Então eu preparei essa sequência aqui, ela é diferente de todas as outras sequências que eu já fiz, porque nós temos uma sequência só sentado, uma sequência sentado em pé, e essa é uma sequência com música, com ritmo, fácil, sem impacto, 100% em pé. Então pra você ter resultado, emagrecer e fortalecer a musculatura, você precisa prestar atenção nas instruções que eu vou dar agora. O principal objetivo dessa sequência é melhorar a força muscular, a postura, melhorar o seu fôlego e também te ajudar a emagrecer. Se você já é magro, magro não tem problema, pode fazer essa sequência que você vai ter ótimos resultados, fortalecendo a musculatura e melhorando o seu fôlego. Agora, se você tem aquela gordurinha localizada, olha só, faça essa sequência de exercícios e também assista o vídeo das 10 dicas pra você emagrecer rápido e com saúde, que eu vou deixar o link aqui na descrição. Então nós temos exercícios pra fazer na segunda, quarta e sexta, em pé, sem nenhum acessório. Você vai precisar só do espaço na sala. Na terça e na quinta, você vai precisar de um cabo de vassoura. E quando você estiver usando seu cabo de vassoura, tome cuidado pra ele não escorregar. Então deixa ele bem apoiado no chão, de maneira retinha e alinhada. E esse treino aqui, ele é permanente, ou seja, você pode fazer ele por várias e várias semanas, porque ele é completo. Ele tem aquecimento, tem o treino completo e tem o alongamento no final. E a gente vai variando os exercícios conforme o dia da semana. E se os exercícios começarem a ficar muito fáceis pra você, você pode sim aumentar a intensidade, agachando mais fundo, ou fazendo com mais amplitude, ou fazendo inclusive mais rápidos movimentos. Assim você consegue aumentar a intensidade, sem precisar mudar a sequência de exercícios. Você vai ver que no começo, na primeira semana, vai ser um pouco mais difícil. Na segunda semana vai ser mais fácil. E a partir da terceira e quarta semana, você só vai queimar a caloria de um jeito bem fácil. Então a primeira regra de segurança, tenha autorização do seu médico. Você precisa sim perguntar pro seu médico se você pode fazer exercício com uma intensidade um pouquinho mais elevada, subindo um pouquinho a frequência cardíaca. A segunda regra de segurança, você precisa usar um tênis. Um tênis confortável que não escorregue. Porque se você fizer de pantufa, de meia, de chinelo, havaiana, você pode escorregar e pode se machucar seriamente. Se você não tiver um tênis, faça descalço, tá bom? Evite forçar até o seu limite máximo. Se você sentir alguma dor, tente fazer um movimento mais curtinho, tá? A ponto de você não sentir mais dor. E também, se você sentir muito ofegante, pode parar antes e esperar o próximo exercício. Assim dá tempo de você recuperar o seu fôlego, tudo bem? Então evite forçar demais. Se você ficar ofegante, para e espera o próximo exercício. Descansa um pouquinho, tá bom? Mas vá até o final que eu tenho certeza que os resultados vão ser excelentes. Então sempre comece com movimentos mais lentos. E depois que você pegar o jeito, você pode fazer com movimentos mais amplos. Mas lembre-se, se você sentir dor, evite forçar no movimento. E o principal de tudo, preste atenção nas regras de segurança que eu vou falando durante o vídeo. Então quando eu falar, preste atenção no joelho, preste atenção no quadril, preste atenção no alinhamento da coluna. Puxa o abdômen para dentro. Preste atenção e siga as instruções. Para você manter o foco e fazer essa sequência, eu vou te dar duas dicas muito boas. A primeira delas é baixar o aplicativo do canal do Aurélio, que é grátis para você. Então você entra lá, digita canal do Aurélio, vai aparecer, você vai baixar o aplicativo, instala ele e abre. Quando você abrir o aplicativo, você vai ver que tem as sequências de exercícios e tudo organizado para você. Tem exercício para dor nas costas, para dor no ônibus e exercícios para emagrecer. Além disso, uma outra dica para você manter o foco é treinar junto com algum amigo. Ou combinar com algum amigo e falar assim, vamos fazer às sete horas da manhã junto? O teu amigo pode fazer lá na casa dele, você fazer na tua casa, não tem problema. Agora você tentar combinar o horário para fazer junto, é uma ótima dica para você ter foco e fazer ali junto com alguém. E no sábado e no domingo, Aurélio, que exercício que eu posso fazer? No meu canal tem mais de 400 vídeos com dicas e exercícios fáceis para você fazer na sua casa. Então se você tem dor no ombro, veja lá no aplicativo, tem lá exercício para dor no ombro. Se você tem dor nas costas, se você tem dor no joelho, tem exercícios para tudo no canal. Exercícios de alongamento completo, alongamento com cadeira. Tem vários, vários, vários vídeos que você pode usar no sábado e no domingo para complementar a sua sequência de exercícios. Lembrando que essa sequência de exercícios semanal, ela é gratuita e completa, porque ela é patrocinada pelos membros do canal. Se você é membro, meu muito obrigado e graças a você, essa sequência aqui foi gravada, editada com muito carinho. E se você ainda não é membro e não sabe o que é, clica no botãozinho aqui embaixo que eu te explico com um vídeo bem bacana. Um abraço e até mais! Olha, segunda-feira, treino! Tchau!